Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês aí que eu vou entrar no Bomb Cripto. Não sei se eu estou muito certo disso, pra ser sincero, mas eu peguei o retorno aí de outros investimentos, né, de outros jogos. E eu resolvi reaplicar eles, né, porque o lucro mesmo eu não peguei até hoje de nada, então eu só tô colocando o jogo e entrando em projeto e tal. Até porque pela criação de conteúdo, entendeu? Então eu peguei o rendimento aí de um joguinho que eu entrei, que me rendeu, e enterei com um pouquinho de outro e vou entrar no Bomb Cripto. E eu quero compartilhar com vocês o que que vai ser disso, né? Quero mostrar pra vocês o que que eu vou ganhar, se vai ser uma coisa boa, se vai ser tudo ruim, e ver o que que eu vou fazer. E a partir daí eu vou passar a fazer conteúdo de Bomb Cripto também, vou passar a fazer conteúdo de outros jogos. Eu não quero ficar só no Axie, porque é difícil ter conteúdo todos os dias só de Axie Infinity, entendeu? Realmente bem complicado saber o que que eu invento pra criar conteúdo dessa vez, entendeu? É, eu tô clicando em Play Now aqui e o botão não tá funcionando. Acho que já comecei bem, né? Ei, ei, botão, por favor, funcione. Ei, botãozinho. É, família. Parece que não tá dos mais bons aqui não, deixa eu ver se acontece alguma coisa, pera. Beleza, eu acho que eu consegui abrir aqui, vou ligar a luzinha do fone pra ficar mais estilo. Aí sim, aí sim. Vou dar um zoom aqui na janela, porque tá meio feio. Pera, eu vou deixar assim, eu vou deixar assim a janelinha mostrando. Tudo bonitinho, bem quadrado. E vamos colocar na minha carteira. E, ah, vale lembrar também que eu não vou entrar full, né? Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou pobre. E se alguém quiser completar os cinco bonequinhos que faltam aí, pode fazer doação pra mim, que eu não vou achar ruim não. Mas, o fato é, eu sinceramente quero aproveitar só que... Eu vou mostrar aqui a moedinha pra vocês, ó. A moedinha tá aqui, ó. Comprei ela 2,5 alguma coisa, tá numa lateralizaçãozinha. Já se mostrou aqui, de uma certa forma, a lateralização com riscos de cair, tá? Mas, eu acho que vai lateralizar um pouco. E é por isso que eu decidi realmente entrar. Bom. O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Será que é em chest? Não, não é chest. Chest é meu inventário. Shop. Vamos comprar um herói. Vamos comprar 10 heróis. Meu Deus do céu, família. Meu Deus do céu, família. Vamos lá. E é isso. Não tenho... Mas, não tenho como questionar. Só tenho que entrar e torcer pra dar certo. Eu nem sei o que é um bicho bom e o que é um bicho ruim, pra ser sincero. Vamos lá. Estou mintando os heróizinhos. Vou pagar uma taxinha aqui na MetaMask. Eu realmente não tenho noção do que eu posso ganhar. Eu não sei falar se um bicho é bom, se um bicho é ruim. Eu acho que deve ter alguma coisa mostrando a raridade, né? Então... É isso. Pelo menos são NFTs. Apareceu a confirmação na MetaMask, então são NFTs. Será que eu ganhei? Eu sei que tem bicho épico, tem comum, tem raro. Tem esse tipo de coisa. Eu acho que... Se a gente conseguir alguma coisa nesse estilo, vai ser legal. Tá processando a mintagem. Vamos lá. Aguardando... O processo. Tá aparecendo mais confirmação. Ah, eu acho que é porque pra todo herói que eu vou ter, vai ter uma confirmação, cara. Será? Espero que seja, né? Espero que sim. Eu não sei. Ó, tô confirmando. Beleza. Tem um comum aqui. Ok. Tem outro comum. Um sapinho. Que tem bateria. Um heróizinho comum que... Ok. Outro comum. Eu não sei quanto sorou até agora, galera. Mais um comum. Isso aqui que pula bloco. Outro comum. Meu Deus do céu. Minha sorte é essa. Mais um comum que também pula bloco. Outro comum que... Dá dano através dos blocos. Eita! Eita! Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é legal, hein? Eu acho que isso é legal. Um comunzinho agora. E é isso. Bom. Eu ganhei um super raro, cara. Eu ganhei um super raro. Espero que isso seja muito interessante. Eu não sei se é mesmo ou se não é. Não sei como é que brinca. Mas eu acho que eu já posso começar a colocar isso pra trabalhar, né? Eu não sei. Gente, eu juro pra vocês. Eu não tenho noção. É... Tamo aí. Tem como eu mandar pra onde eles vão trabalhar? Nossa, esse barulhinho. Esse barulhinho de Natal, hein? É porque é natalina. Eba! Então é isso, família. Entrei no Bombe Cripto. E... Estou farmando. E tem um... Mano, o meu sapinho aqui é o sapo piruleta, cara. O bicho... O bicho corre mais rápido que... Você é louco, cara. É o Flash. O cara corre e sai cagando bomba no meio do mapa. Assim que eu gosto, mano. Assim. Olha lá, olha lá. Só no Daler. Aí sim, sapinho. Você é o brabo. Você é o cara, mano. Você é o cara. Então é isso, família. Eu acho que agora... É... Não sei. Vocês podem me dizer aí tudo o que vocês podem me dizer. Porque eu não tenho noção do quão interessante vai ser. Não tenho noção de... De ROI que eu vou ter. Eu não tenho noção de nada. Eu só tenho noção que eu tirei um bicho super errado que isso é bom. Tava com muito medo de ter tirado só comum, né? Mas eu tirei um super raro. Não sei em quanto tempo vai ser meu ROI. Mas espero que seja bom. E depois que eu pegar meu ROI... Vamos brincar mais, né? Continuar brincando, sendo feliz. E entrar em mais projetos aí pra fazer mais vídeos pra vocês. Galera. Se vocês gostaram do vídeo. Se eu sou cagado ou não, não sei. Sinceramente. Eu realmente não sei se aquilo ali foi muito bom. Se foi... Ah... Tanto faz. É... Mas é isso. Espero que vocês gostem. Deixem likezão aí, né? Ideias de projetos. Eu tô querendo ideias de projetos justamente pra fazer vídeo pra vocês, tá? Então, se você estiver vendo qualquer projetão aí e tudo mais... Vocês me dizem e tal. Porém... Assim... Me fala lá no Discord. Troca uma ideia comigo, beleza? É... É isso. Papaião vocês. Estou feliz. Eu acho que eu tirei um bichão super raro. Acho que isso foi... Foi legal, né? Papaião vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. Deixa o like. Deixa o like.